O governo de Minas já concluiu a maior parte das obras rodoviárias próximas à divisa com o Espírito Santo. O conjunto de obras representa um investimento de mais de 100 milhões de reais. Dos sete trechos, seis já estão concluídos. O diretor do DR, Departamento de Estradas e Rodais de Minas Gerais, Rodrigo Tavares, vai falar sobre o assunto. Põe ele para falar aí, diretor. O governo do estado, por meio do DR, está investindo na recuperação das estradas da Zona da Mata. A regional de Manhumirim tem recebido mais de 100 milhões de reais de investimento, com sete empreendimentos, totalizando 260 quilômetros de estradas que serão completamente recuperadas. Das sete obras, seis já estão concluídas. Obras importantes como de Manhuaçu a Ipanema, Manhumirim até a cidade de Laginha, Laginha divisa com o Espírito Santo, Carangola, Fervedor, dentre outras. Resta apenas a obra de Mutuma Laginha, que já conta com 85% do seu cronograma cumprido e esperamos até o final do ano ter essa rodovia completamente recuperada também. Finalizamos a obra, no começo desse ano, de Pescador até a BR-116. Estamos, neste momento, terminando a obra de Nassipe Raidã, Virgolândia. E vamos começar, em breve, outros três trechos que há mais de dez anos não têm obra de recuperação. Vamos fazer a obra de Itabirinha Mendes Pimentel, de Goiabeira até a BR-116 e continuar o trecho de Pescador até Nova Módica, de Nova Módica até São José do Divino. Com isso, a gente pretende ter na região de Valadares rodovias recuperadas, seguras, para poder promover ainda mais o desenvolvimento econômico e social da região. Então, vamos lá.